Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo legal? Tudo certinho? Olha só o que eu trouxe hoje pra nós, gente. Olha esse porta-joia que parece uma florzinha, uma trouxinha, uma sacolinha, a coisa mais linda. Ela tem oito divisórias, gente, oito bolsinhos e mais o centro dele, que é grande, que dá pra colocar pulseiras, colares. Olha só, deixa eu abrir um pouquinho mais. Olha, tem todos esses bolsinhos aqui em volta pra colocar anéis, brincos. Aqui em volta a gente coloca pulseiras, colares, peças maiores, tá bom? Olha que graça, gente, isso aqui é um mimo maravilhoso para o dia das mães. Vende muito, porque você pode pôr um preço muito legal nele, gente. E quem não gosta de uma peça dessa? Olha que coisa mais linda, você combina aí seu tecido bem legal, bem lindo. Gente, vai ser sucesso, garanto pra vocês. No decorrer aqui da aula, eu vou ensinar vocês também como fazer um círculo perfeito, tá bom? Eu ensino fazer pra esse aqui, mas vocês podem usar pra qualquer peça, até pra uma toalha de mesa. O jeito de fazer o círculo é o mesmo, só muda as medidas como eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Então, bora lá pra nossa aula, vamos costurar, vamos levantar daí, vamos animar e vamos pra nossa máquina de costura, que depois eu quero ver as costuras de vocês. Postem aqui pra eu ver, tá bom? Bora lá, vamos costurar? Vamos lá, então, meus amores. Pra essa peça, nós vamos precisar de duas cores de tecido, dois círculos. Olha, eu escolhi esta cor para combinar com essa. Olha que coisa mais linda. Então, eu fiz dois círculos de... Vamos ver quanto tem esse círculo aqui, que eu não lembro. De 28 centímetros de diâmetro, tá? Dois círculos, combinando. E dois círculos... Esse aqui eu acho que tem 40. Isso. Dois de 40, tá bom? Então, olha só, eu uso duas cores. Faço o pequeno, combinando, e faço o grande também. Aí, você vai me dizer, Sônia, como que eu faço esse círculo? Eu tenho dificuldade. Eu vou te explicar, minha amiga. Então, pra fazer esse aqui de 28, o que que eu faço? Eu pego um quadrado de tecido de 28 por 28. Vamos fazer de conta que esse aqui tem 28 por 28, tá? Dobro desta forma aqui, olha só. É um quadrado. Como vocês podem ver, ó, certinho. Então, ó, é um quadrado de 28 por 28. Dobro desse jeito. E dobro novamente. Ó, sempre acertando beiradinha com beiradinha. Esse aqui é o meu tecido, tá certo? Olha só, aqui é o cantinho onde está dobrado. Aqui são as beiradas abertas, ok? O que que eu faço? Olha só, aqui onde é a parte toda dobrada, fechada, eu vou posicionar... Vou posicionar a minha fita métrica e vou riscar. A gente não quer um de 28? Qual é a metade de 28? Não é 14? Então, eu vou riscar aqui, ó. Da pontinha aqui pra cá. E vou... A minha fita métrica, gente, ela não pode sair dessa quininha aqui, ó, dessa pontinha aqui dobrada. Ela tem que estar sempre aqui. Eu deixo ela aqui e vou girando e vou marcando os 14. Vou girando e vou pontilhando. Vou girando. Se ela escorregar aqui do cantinho, você vem e posiciona novamente e risca os 14. Vamos lá fazendo. Até chegar aqui embaixo, tá? Se você não deixar ela sair daqui, quando terminar, você vai ver que o seu quadrado, o seu círculo vai tá perfeito. Tá? Isso aqui, gente, eu tô dando a explicação pra um círculo de 28 de diâmetro. Se for de 40, você vai fazer um quadrado de 40 por 40 e vai riscar 20. Por quê? Porque aqui ele não tem 40, aqui eu não dobrei, aqui não é metade? Por isso, então, sempre a metade do círculo que você quer, tá? Se for 30, aqui seria 15, tá? No meu caso aqui, eu estou fazendo o círculo, gente, de 20. Aqui eu risquei daqui, aqui 10. Olha só, pontilhei tudinho, assim, vocês conseguem enxergar aqui, ó. Agora, eu pego e uno aqui esse pontilhadinho, olha só. Vou unindo, vou unindo, vou até chegar aqui. Olha só como ficou. Eu vou pegar a minha tesoura agora e vou cortar exatamente aqui em cima. Um quadrado virou um círculo perfeito, entenderam, gente? Então, vamos supor que você precisa de um círculo de 50 de diâmetro, que é essa medida daqui, aqui. Vamos supor que você precise de um de 50. Você vai pegar 50 centímetros de tecido, 50 por 50. Vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar novamente. E aqui, ó, dessa pontinha aqui dobrada pra cá, você vai medir 25. Vai medindo 25 até chegar aqui, que é a metade dos 50. Depois, você risca e corta. Você vai abrir, você vai ter um círculo de 50, olha. Eu não fiz um aqui medindo 10, olha aqui o meu quanto tem. Olha só, 20 centímetros, ok? Entenderam? Se não entenderam, me conta aqui, que depois eu explico pra vocês. Vamos lá, então, gente. Vou pegar aqui os meus círculos, vou colocar direito com direito, alfineto, tá? Vou lá pra máquina, gente, e vou costurar todinho em volta. Não vou deixar nada aberto, vou fechar tudo. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, olha, direito com direito. Vou lá pra máquina, ó, acerto aqui as beiradinhas pra ficar tudo bem certinho, tá? Olha só. Vou lá pra máquina e fecho todinho aqui em volta também. Eu não deixo nada aberto, tudo fechadinho. Amores, tudo costurado, olha só. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos pegar a tesoura de picote, pra quem tem, quem não tem, vai fazer piques em volta dela todinho. Olha só. Essa aqui, eu cortei com tesoura de picote. Essa daqui, eu vou fazer piques, pra vocês verem que vai funcionar da mesma forma, tá? Vou fazer pique tudo aqui em volta. Então, gente, assim, olha, a tesoura de picote, ela é mais rápida, tá? Mas, se você não tem, você não precisa deixar de fazer, olha só. Vai dando piques, assim, só cuidado pra não chegar na costura. Chega próximo somente, tá? Aí, agora, você vai falar, e agora? Como é que a gente desvira isso tudo? Fechado, fechado aqui, fechado aqui. Gente, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos vincar, achar o meio, tá bom? Se vocês quiserem no ferro, ótimo, tá? Eu vou tentar fazer aqui sem o ferro. Daí, ó, coloco aqui, meio com meio, onde eu fiz o meu vinco, tá? Olha só, que não é o meu meio aqui e aqui. O que que eu faço, gente? Eu vou fazer uma aberturinha bem aqui nesse meio, ó. Eu solto aqui o tecido de trás, tá? E vou cortar aqui no fogo, dá um piquezinho bem no centro. Olha só, tá bem no meu centro, tá? Não é um pique grande, olha como ele é pequenininho, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês, pra gente ver quantos centímetros tem esse meu pique. Tem cinco centímetros, tá? Ai, gente, fui fechar a janela ali, que de repente abriu um sol aqui que tava atrapalhando. Aí, gente, por essa aberturinha aqui agora, olha só, eu vou desvirar. Com cuidado, tá? Pra não esgarçar muito aqui, essa é a minha aberturinha. Porque eu preciso dela realmente pequena aqui no meio, tá? E aí, eu vou desvirando. Olha só, já tá saindo tudo. Muito jeitinho, com muito cuidado. Ó, desvirei. Pego aqui o meu palito. Meu rachi, né? E vou ajeitando aqui as costurinhas. O pique, gente, é pra esse momento, olha só. Fica bem ajeitadinho aqui as costuras, tá? Tudo que é circular, nós devemos fazer isso, dar piques, tá bom? Olha como ficou certinho, tá? Agora, eu vou no ferro, eu vou passar, vou deixar as costuras bem acertadinhas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse, olha, eu vou achar o meio. E vou abrir aqui, vou desvirar da mesma forma que eu fiz esse aqui, e vou passar ele também. Gente, voltei pra lembrar vocês. O pique, a aberturinha dessa peça, deve ser sempre no forro. Nunca no tecido principal, tá bom? E sempre, ó, só o forro. Solta aqui essa parte, olha, e dá o pique somente no forro, tá? Tanto no círculo maior, no de 40, como no de 28. Olha só. Ok? E por aqui a gente vai desvirar, e daí eu vou passar abrindo as costurinhas, como eu falei pra vocês. Gente, então, olha só como ficou, tá? A nossa aberturinha está aqui, olha só. Esse eu cortei com a tesoura de picote, e esse eu fiz os piques. Ficaram ambas perfeitas, tá? Então, a diferença é o quê? Com a tesoura de picote, a gente faz mais rápido. E os piques levam um pouquinho mais de tempo, mas o efeito é o mesmo. Agora, o que que eu vou fazer? Olha só, se vocês perceberem aqui, ó, já achei o meio novamente. Aqui, e aqui também. Olha só. O que que eu faço agora, nesse momento? Tá? Esse aqui é um jeito meu de fazer, tá, gente? Olha. Eu espeto o alfinetinho bem no centro. Olha só. Venho aqui, espeto ele bem no centro desse aqui também, ó. Tá? Ele está aqui. Aí, eu não achei o meio desse aqui também. Olha só. Tá vincadinho aqui. Eu vou pegar, vou colocar aqui meio com meio, tá? Vinco com vinco. Por quê, gente? Ele vai estar totalmente centralizado aqui, tá? Então, olha só. Vinco com vinco. Agora, eu vou pegar essa minha tampinha aqui, que eu uso pra fazer essa peça. Gente, é uma tampinha de um potinho que eu tenho aqui. Eu já achei o centro dela, tá? Porque pra eu fazer isso aqui, eu preciso colocar ela bem no centro. Eu não tô com o meu alfinetinho aqui, olha. Eu sei que o meu centro é aqui. Eu venho e coloco o centro dela exatamente onde tava o meu alfinete. Isso quer dizer o quê? Olha só. Tá escondendo aquela abertura que eu fiz. Eu pego e faço isso aqui, ó. Pego a minha caneta, eu risco essa tampinha, o desenho dela aqui. Eu faço isso com essa tampinha. Vocês podem fazer, gente, com que vocês tiverem aí, ou até mesmo montar um círculo assim, num papel grosso, tá? O círculo aqui tem que ter pelo menos dez centímetros. Por quê? Pra cobrir, ó, essa parte do rasgadinho aqui, tá? Que daí, se ele tiver dez centímetros, com certeza ele vai esconder, tá bom? Ó, esse meu tem dez e meio, tá? De diâmetro. Então, ó, centralizei, coloquei ele aqui, fiz esse desenhinho, vou alfinetar pra ele não sair do lugar. Vou lá na máquina e vou costurar exatamente sobre esse círculo aqui que eu desenhei, gente. Olha só. Minha caneta tá tão fraquinha, né? Deixa eu fazer aqui com o giz, pera aí. Essas canetas, gente, elas secam muito rápido, né? Olha só. Eu vou lá na máquina e vou passar uma costura em cima desse círculo que eu fiz aqui. Por quê? Aqui dentro vai ser a minha, esse círculo vai ser a minha base da peça e a abertura que eu fiz nas duas peças vão ficar escondidos aqui, tá bom? Faço isso aqui, tiro o alfinetinho e daí eu rebato aqui em volta uma costurinha bem na beiradinha e uma aqui em volta, tá bom? Bem na beiradinha, assim, só pra fazer um acabamento. Então, um rebatido aqui, um rebatido aqui em volta dessa e daí fecho aqui também. Olha só, gente, rebati a costurinha aqui, rebati a costurinha aqui e fechei esse círculo aqui. Aí, eu aproveitei que eu estava no ferro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. A abertura aqui não aparece em lugar nenhum, tá? Então, ela realmente fica dentro desse círculo aqui, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Novamente, vamos achar os meios. Ai, gente, tem uma construção aqui perto de um prédio, mas estão fazendo um barulho, acho que vocês estão ouvindo aí, né? Mas, enfim. Acho o meio, vinco, tá? Aí, de novo, acho o meio, coloco aqui, ó, o vinco que eu fiz agora com esse outro e vinco aqui também, tá? Fiquei com uma cruz. Aí, agora, o que que eu tenho que fazer? Eu pego esse meu vinco aqui e esse vinco do meio, olha só. Faço eles se encontrarem e faço mais um vinco aqui. Então, o que que eu faço? Eu divido essa cruz ao meio, tá? Então, eu vou colocando vinco com vinco e nesse mesmo momento, esse vinco aqui, ó, já encontra com esse aqui. Aí, eu já aproveito e faço esse, tá? Aí, o que que vai acontecer agora, gente? Agora, eu vou pegar o giz, porque eu preciso enxergar isso aqui, que só com ferro fica difícil. Então, eu coloco, ó, tô vendo meu vinco aqui, meu vinco aqui. Eu risco com ferro. Vou dividir essa pizza aqui agora, tá? Divido esse círculo, gente, em oito pedaços. Olha o que eu falei pra vocês. Não dividi em quatro? Eu pego agora esse vinco aqui, essa marcação aqui e faço ela encontrar com essa. Olha só. Desse jeito assim. Assim, eu vinco aqui e vinco aqui. Aí, eu vou ter esse outro pedaço. Então, gente, estará dividido em partes iguais. E mesma coisa é esse daqui, ó. Tá? Então, se a gente for medir, olha só. Ele está dividido em partes iguaizinhas. Vocês entenderam? Meio. Meio. Tá? Aí, esse vinco do meio aqui com esse outro aqui, uno ele aqui e aproveito e já vinco aqui. E mesma coisa o outro lado. Aí, ó. Vocês riscam dessa forma, vocês vão ter isso aqui. Deixa eu só cortar uma pontinha aqui, que eu não gosto de ver pontinha de linha. Tá certo? Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Gente, nós vamos pra máquina e vamos costurar todos esses riscos que nós fizemos. Começando aqui, ó. Começando aqui com um bom retrocesso e chegando até aqui, ó, onde nós começamos o círculo. Não precisa vir até o centro. Também, se vier, não tem problema algum. Vocês passarem reto aqui, reto aqui, não tem problema, realmente. Tá bom? Ou vocês começam aqui, vem até aqui e assim por diante. Tá bom? Então, eu vou lá fazer essas costuras sobre esses riscos e já mostro pra vocês. Olha só, gente. Passei a costurinha. Eu já fiz atravessando aqui tudinho, tá? Aí, aqui fica até mais firminho, ó. Porque fica, passa a costura aqui, fica como se fosse um quilte aqui no meio. Nesse, eu não coloquei, não. Mas, eu já fiz assim. Então, fiquem a critério de vocês. Se vocês quiserem reto assim, ganha tempo, tá bom? Só que uma atenção super especial na hora de começar a costura. Um retrocesso super bem dado aqui, tá? Porque aqui é o lugar onde a gente vai ficar abrindo, olha, pra pegar as coisinhas, tá vendo? Então, se não tiver um bom retrocesso, isso vai abrir, tá bom? Agora, minha gente, o que que nós vamos fazer pra finalizar a nossa peça? Nós vamos voltar lá pra máquina e vamos passar uma costura rente aqui o bolsinho. Olha só, rente, desse jeito aqui, não pegando o bolsinho. Só aqui, por quê? Nós precisamos fazer uma canaleta aqui, olha. Vocês estão entendendo? Então, eu coloco o pezinho da máquina, rente aqui, ó, e passo uma costurinha. Vamos fazer de conta que a linha é esse meu giz. Olha só, olha onde vai estar a costura. Isso aqui fica aberto, a costura só vai passar aqui. Depois que eu passei essa costura, eu vou mudar o meu pezinho de máquina, deixar ele, deixar esse espaço aqui com um centímetro, tá? Dessa costura pra essa, um centímetro. Se vocês preferirem, vocês façam isso que eu tô fazendo, olha só. Risca, né, aqui em volta, se bem que nem precisa, é só colocar o pezinho aqui. Aí, dessa pontinha aqui, olha só, como dá certinho. Vocês vão marcando, tá? Vão marcando um centímetro, vão pontilhando, vão pontilhando, em volta toda. Depois, vocês vão, ó, só unindo os pontinhos e vai pra máquina e passa uma costura em cima da marcação, tá bom? Então, eu vou lá fazer isso. Eu vou passar essa costura aqui e depois vou passar outra um centímetro acima dessa. Fazendo uma canaletinha aqui, que é por onde nós vamos colocar esse nosso cordãozinho aqui. Olha só, gente. Passei aqui as duas costurinhas, acho que aqui por trás a gente vê melhor, olha. Passei essa na beiradinha e essa daqui, tá? Agora, falta só mais um passo pra estar pronta a nossa peça. Novamente, o meio. Vocês viram como a gente acha o meio aqui, gente? Então, olha só. De novo, marcar. Agora, vou marcar aqui com uma agulhinha. Vou colocar ela aqui e vou colocar essa outra aqui, tá? Então, olha só. Tenho aqui os meus dois meios. Agora, eu preciso fazer dentro dessa canaletinha aqui que eu fiz, ó, entre essa costura e essa, uma aberturinha, uma casinha. Que é por onde eu vou passar esse meu cordão. Então, o que que eu, Sônia, faço? Isso sou eu, tá, gente? Olha só, eu pego somente agora o tecido de fora, o forro não, tá? Agora, a gente faz o contrário. Ó, eu tô segurando o forro aqui embaixo, olha só. Seguro ele aqui, pego esse meu instrumento aqui, ó, de desmanchar a costura. E abro um pouquinho aqui entre as duas costurinhas, tá? Com muito jeito, tá? Consegui pegar ele aqui, ó. Não estou com o forro, só estou com a parte de fora. Dou uma aberturinha aqui, ó, ele corta, né? Faz de conta que eu tô abrindo uma casinha de camisa. E realmente é uma casinha, né, gente? Só que é aqui no nosso trabalho. Tá? Ó, não deixa chegar lá na costura, só próximo. Olha só. Abri um buraquinho aqui, tá certo? Aí, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Que eles têm que, essas casinhas têm que se encontrar. Por isso que eu achei o meio, tá? Então, de novo, segura aqui o meu forro aqui embaixo, tá? Ó, segurei. Venho, pego aqui só o meu tecido principal. Com muito cuidado, tá? Ó, não quero forro, só quero o de cima. Peguei com muito cuidado, vou abrindo, ó. Não vou com muita foita, que senão isso aqui corta muito rápido e vai abrir muito. Ó, abri esse buraquinho aqui, ok? Então, ó, estou com duas aberturinhas. Agora, eu vou pegar a minha linha e a minha agulha pra mostrar uma coisa pra vocês. Gente, olha só, coloquei uma linha dupla aqui na minha agulha, tá? Dei um nozinho, tá bom? Agora, eu preciso fazer esse acabamento aqui. Somente no tecido de cima, tá? Só no tecido principal. Não podemos, em hipótese alguma, costurar o tecido de baixo, que isso aqui tem que estar aberto. Ó, para as bordadeiras, podem fazer o pontinho caseado. Pra quem não é bordadeira, eu vou mostrar algo bem simples. Ó, eu pego a minha agulha, começo assim, ó. Passo aqui por baixo, na minha aberturinha, tá? Pego somente o tecido de cima, olha aí. A agulha não transpassa aqui pra baixo. Faço isso aqui. Ok? Ó, o meu nozinho tá aqui dentro. Aí, eu venho, dou um pontinho do ladinho aqui, onde tá a minha linha. Vocês estão conseguindo enxergar? Ó, minha linha tá ali. Eu venho na altura dela, faço isso de novo. Ó, o que que vai acontecer? Algumas laçadas aqui, olha. Tá vendo? Olha esse ponto. Aí, venho, repito o mesmo processo, ó. Minha linha tá aqui, tá bom? Minha linha tá aqui, olha. Coloquei a agulha bem do lado. Ó, vai dar mais um pontinho, mais uma laçadinha, ó. Vai fazendo o caseadinho, tá bom? E assim por diante, olha. Vai devagarzinho, sempre na altura que está a sua linha aqui, tá? E vai fazendo isso, gente, até dar toda a volta, tá? Até chegar aqui onde nós começamos. Eu vou fazer isso tudo aqui em volta. Aí, vou fazer aqui nessa também, tá? Pra gente passar o nosso barbantinho. Olha só como fica, gente. Olha aqui. Tá bom? Olha só, gente, como fica. É realmente uma casinha de botão, tá? Feito à mão. Quanto menor os pontinhos, mais bonitinho fica. Agora, nós precisamos de dois cordãozinhos. Pode ser cordão, ou pode ser uma fita de cetim bem fininha. Eu gosto de usar esse aqui, ó, de seda, que o pessoal chama de rabinho de rato, tá? Eu acho ele muito bonitinho, ele corre bem. Então, nós vamos precisar de dois desse de 80 centímetros, tá? Mas, não se preocupe em anotar que tá tudo certinho aqui. Vou usar esse aparelhinho aqui de enfiar elástico, de passar elástico, olha. Prendo aqui a pontinha dele nas garrinhas. Ó. Tá? Abaixa esse aqui, ó. Ele fica presinho. Ou com o que você tiver acostumado pra sair. Um alfinete. Aí, eu vou passar aqui a primeira, gente. E vou dar a volta, vou sair com ele no mesmo lugar onde eu entrei, tá? Então, olha só. Eu tô indo por aqui, eu venho, vou passar por esse que eu abri e saio com ele aqui. Tá? Então, vou dar aqui toda a volta com o meu cordão. Ó, tô passando aqui onde eu fiz a outra casinha, passo por ela, tá? Olha só. Saio aqui, ó, onde eu comecei, tá? Vamos lá, puxando aqui devagarzinho. Cuidado aqui pra não perder a pontinha. Solto e já dou um nozinho aqui, tá? Pra eu não perder a minha pontinha. Tá bom? Olha. Já dou um nozinho. Pego a minha outra, o meu outro barbantinho, prendo também. Agora, gente, eu vou entrar com ele por essa outra casinha, dou toda a volta e saio com ele aqui. Então, eu vou ter um de cada lado. Eu vou entrar com ele aqui e já vou voltar com ele aqui mesmo. Olha só, gente, já estou saindo com ele aqui também, tá? Solto, já amarro aqui também, com o meu nozinho. Tá, ó? Ficou certinho, tá? Agora, vamos ajeitar, puxar tudo por igual, ó, pra ele não ficar assim, ó. Tá? Vamos deixar ele bem esticadinho. Viramos ele assim, porque esse aqui é o lado de dentro, olha, pegamos aqui nas duas pontas, ó. Nós vamos fechando ele pra dar forma. Olha só. Vamos fechando, ele vai virar uma sacolinha, vocês vão ajeitando, ele vai ficar bem bonitinho. Olha isso, minha gente, que coisa mais linda. Olha, é só vocês irem ajeitando pra ficar tudo aqui por igual, tá? Principalmente se vocês forem vender, forem dar de presente, ó, ajeita direitinho. Pode colocar algum enchimento aqui dentro, ó. Então, isso aqui é um porta-joias. Como funciona? Abrimos ele aqui, ó, o cordão ele abre perfeitamente. Aqui no centro, a gente coloca as peças maiores. Aqui nesses bolsinhos, nós colocamos os anéis, olha só. Colocamos o anel aqui, o anel aqui, ó, brincos podemos colocar aqui no outro. Eu tô colocando um em cada, gente, mas cabe um monte, tá? Olha, tirei minha gargantilha. Aqui no centro, a gente pode pôr as correntes, as pulseiras, ó. Mais um anel aqui, tá? Fechamos. Gente, isso aqui pra viagem é maravilhoso. Eu tenho desse, o meu, aliás, tá bem velhinho. Olha que graça. Aí, vocês podem amarrar aqui em cima ou aqui do ladinho. Eu gosto de amarrar o meu aqui do ladinho, ó. Dá um lacinho. Olha que coisa linda. Aqui dentro tá bem fechadinho, não vai cair nada. Pra viagem, cabe em qualquer cantinho da mala, gente. Olha que coisa boa. Olha que coisa mais linda que ele fica, tá? Se vocês quiserem, pode colocar pedrinhas aqui na ponta. Eu prefiro deixar assim só o lacinho mesmo, tá bom? E aí, gente, o que que vocês acharam dessa peça, não é maravilhosa? Um porta-joias com oito divisórios e mais essa divisória no meio pra peças grandes. O que que vocês acharam? Gostaram da aula? Gente, dia das mães tá aí. Olha que ótima peça pra vocês fazerem, venderem, darem de presente pras mães de vocês. Isso aqui é maravilhoso pra levar na viagem. Eu adoro. Eu tenho um desse. Eu não viajo sem o meu, porque cabe em qualquer cantinho da mala e vai protegido. Não amassa. Não vai cair as suas olhos aqui, porque fica bem amarradinho. Tá bom? Então, olha. Fica aí a dica para o dia das mães. E pra você dar pra sua mãe, faz esse aqui. De repente, você põe uma biju linda aqui dentro, ela vai amar. Tá bom? Então, gente, me conta aqui. Se você gostou da aula, você vai fazer? Faz, posta, marca o ateliê, arroba o ateliê, só nesse aqui. Eu gosto de ver quando vocês marcam, porque daí pra eu ter um retorno, se vocês entenderam, se não ficou dúvida nenhuma. E eu adoro repostar o trabalho de vocês. Tá bom? Então, conta aqui pra mim. Me diz o que que você achou, se você gostou. Tá bom, minhas queridas e meus queridos? Fiquem com Deus, boa costura pra vocês e até a próxima aula. Beijo em todos!